Música O cheiro engraçado, o imitante do irmão A mãe que sim, o sim e o não Vai ser cabeça, mas é mesmo coisa A vida é interrogação Uma mãe que sim, e eu a bailarina Baila tudo, o que será? É hora de mim, que minha família E se tem a noite, é que será? Música E se tem a noite, é que será? Música A mãe que sim, e eu a bailarina A mãe que sim, e eu a bailarina E se tem a noite, é que será? É hora de mim, que minha família A mãe que sim, e eu a bailarina 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 Legenda Adriana Zanotto